Primeiramente, eu queria perguntar uma breve análise da partida e também a Vick veio aqui e falou muito que vocês não gostariam de ter tomado esses dois gols, que elas sentiam que foram algumas falas, como é que você avalia isso? Acho que a partida como um todo foi uma partida boa, no primeiro tempo muito bom, a gente anulou boa parte das características boas do Red Bull, que é a transição, algumas bolas paradas complicadas, mas a gente foi bem efetivo e a gente soube entender o que o jogo estava nos entregando, essa linha alta do Red Bull entregava o fundo, a gente foi muito feliz nisso e conseguiu marcar. No segundo tempo, acho que a gente continuou no bom ritmo, até o finzinho do jogo, acho que nos últimos 20, a gente não conseguiu manter o nível de intensidade, o jogo já estava um pouco resolvido, então acho que um relaxamento mental, todo mundo saiu bem incomodado de ter sofrido os dois gols, mas obviamente feliz por ter marcado quatro, por ter conseguido ter uma partida ofensivamente muito boa. Bom, Lucas, você, bom, a gente viu seu time jogando bem, construindo um resultado praticamente no primeiro tempo, mas ainda assim, muita gente aqui buzinando no ouvido, né, como que chega isso para o treinador e não deixar chegar isso, perdão, não deixar chegar isso no elenco, né, que está jogando bem? Olha, acho que o torcedor tem todo o direito de se expressar e colocar para fora aquilo que ele está sentindo, já falei isso outras vezes, é natural que o trabalho anterior cause uma lembrança extremamente positiva por tudo que conquistou, por tudo que fez, se fosse eu, se fosse qualquer outra pessoa aqui, estaria pressionado da mesma maneira como está, eu levo isso de uma maneira muito tranquila, acho que faz parte do futebol, vou ter pressão em qualquer lugar, aqui é uma pressão muito grande, mas uso isso como motivação para continuar trabalhando, continuando buscando um espaço, fazendo com que a equipe continue sendo uma equipe vencedora como tem sido, muito pé no chão para buscar os nossos objetivos. Lucas, hoje foi uma das poucas vezes que a Isabela foi substituída na temporada, já são 17 jogos em 19 partidas em 2024, você pretende rodar um pouco mais o elenco, considerando que o calendário é bem extenso, com jogos muito próximos um do outro, na posição da Isabela, considerando que a gente tem atletas que podem desempenhar a mesma função, como a própria Paulinha que entrou no segundo tempo de hoje. Eu acho que a Bela está vivendo uma boa temporada, eu sei que a grande maioria critica bastante ela, não entendo tanto porquê, porque eu acho que ela tem um nível de regularidade interessante, defensivamente, uma jogadora que consegue sustentar bem o jogo, jogo aéreo muito forte, ano passado ela acabou ficando muito tempo sem ter espaço na equipe, e esse ano ela começou muito bem a pré-temporada, oscilou, obviamente, como outras, teve jogos muito bons, jogos que não foram tão bem, mas é um atleta que tem tido a confiança e tem tido um dia a dia muito forte, as outras também, né, Letícia, Paula, são jogadoras que trabalham muito no dia a dia, e a decisão de uma ou outra tem sido muito no fio de cabelo, na percepção daquilo que a gente encontra no jogo, às vezes pensando que uma linha de quatro precisa ter uma linha um pouco mais defensiva, a escolha tem sido nela, mas, obviamente, como você mesma falou, a temporada é longa, a gente sabe que a gente vai precisar do grupo todo, e todo mundo tá muito bem, a Paulinho entrou bem, todo mundo tá muito bem pra entrar e colaborar. Falando na disputa de posição também, a Nicole fez um jogo incrível com o Palmeiras, e hoje, novamente, fez um excelente jogo, apesar dos dois gols, né, dos dois gols que ela não teve responsabilidade nenhuma, tanto que no segundo ela até salvou a primeira bola. Como se fosse essa disputa aí no gol, já que a Lele, que é a titular absoluta, ainda tá contundida? Eu vejo como uma disputa muito forte, muito grande, acho que a Kemely, ninguém sabe o tamanho da bucha que foi pra Kemely quando a Lele machucou, e ela, por ser a jogadora mais experiente em si, de vivência do Corinthians, de ter que assumir a responsabilidade na Supercopa, e acho que ela tem tido uma sequência muito boa, a troca dela no jogo do Palmeiras foi pra dar um merecimento pra Nicole, pelo que ela vinha fazendo no dia a dia de treino, e acho que ela mereceu a continuidade, a sequência, e a disputa tem sido muito forte, acho que essa disputa a gente quer trazer pra todos os setores do campo, obviamente, e que quem entre possa fazer grandes partidas, como a Kemely já fez grandes partidas, e como a Nicole fez as duas últimas muito boas.